Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não é fim, não é só assim Eu me chamo a segunda, não me passa Não me pido, eu sou tua bonita Mas eu sou um solido Eu não espero pra não chegar pra cima do dia Sou todo dia, sou todo dia Eu não espero pra não chegar pra cima do dia Sou todo dia, sou todo dia Sou todo dia, sou todo dia Vocês vão, eu tenho que ir pra cá Eu não espero pra não chegar pra cá Eu não espero pra não chegar pra cá Não vi na negu, não fui jovem Eu te chamo a segunda, não me passa Eu não espero pra não chegar pra cá Amém. 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 Miguel. Essa música que eu fiz, eu quero que vocês emitissem essa música, que eu deixo para um boy, não importa como é que eu me caçou na vida de vocês para chegar e encontrar o marco sempre, entendeu? Sabe aquele boy que chega lá e não quero que você visse essa roupa? Ano! Oi? Opa Ano! Obrigada! News Catar, News Catar, The nearsis, News Catar, News Catar, Opa Ano, News Catar, E exercício um monte. 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 É o que bate! 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 É? É o que bate! É? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL